E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, se estou e com o tempo seco e quente A temperatura até não sobe tanto quanto vinha subindo Mas ainda faz calor durante a tarde É que sopra um pouco de vento mais úmido do oceano em direção ao continente Por isso as temperaturas já não sobem mais de 25 graus como vinha acontecendo Vamos ter sol, aproveitamento no fim de semana O clima seco melhora um pouquinho por causa desse vento mais úmido que sopra do mar de vez em quando E vamos ter um sábado e um domingo de aproveitamento Para quem está de férias, ótimo Para quem vai folgar também Muito sol, não esqueça um bom filtro solar Temperatura não sobe muito, mas tem aí o sol para queimar Tem aproveitamento e a noite ainda um pouquinho de frio Aproveitamento e aproveite bem o fim de semana Um abraço a todos O homem do tempo 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 Obrigado.